Fala aí galera, aqui é o Fabio Santos, estamos aí continuando com a nossa saga de, pelo menos uma vez por semana, estar trazendo aí um novo jogo para vocês aí, os inscritos, e essa semana aí, estamos trazendo aí o Sky Raptor. Vou estar fazendo aqui um review com vocês, tá? Jogando algumas fases, essa é a introdução. O cenário pós-apocalíptico, é um cenário futurístico. Eu gostei muito desse jogo pela simplicidade dele, tá? É um jogo simples, que vai direto ao ponto, não tem tanta cobrança, tá? Você pode ir jogando ele, vai se divertindo. As ofertas dele são um pouquinho salgadas, são caras. E o outro ponto negativo dele, logo de cara, Aqui tem a assistente, tá? São os comandos básicos, né? Um ponto negativo que eu achei nele, é muita propaganda. Mas assim, cara, você tem como estar pagando um prêmio, pagando um passe mensal, e você está retirando essas propagandas. Mas assim, vamos pensar direito. Tudo nesse mundo, é pago, não tem jeito, né? Falou em jogo, tem que pagar. Não importa qual seja a plataforma, você tem que pagar. Aí, o que que acontece? Você tem a oportunidade de estar jogando, baixar o jogo gratuitamente, jogar de forma gratuita, E o único trabalho que você vai ter será de assistir os anúncios dos caras. Assim, na minha opinião, Nada mais justo. Porque tem jogo aí que você Paga o passe, paga aí mensalmente, E ainda continua assistindo anúncios pra ganhar recompensas, cara. Eu acho muita sacanagem. Se você pagou, você tem que Ter um acesso aí às recompensas Sem ter que assistir os anúncios. Mas, enfim. Como o nosso foco aqui é a nossa diversão, né? Não vamos perder o nosso foco por conta disso. É um jogo bem clássico, tá? Onde você começa ali com o seu avião bem fraquinho, E... Vai evoluindo. Pode ver que os gráficos são bem leves, tá? Mas são bem desenhados, bem bonitos. Aqui é o tutorial. Lá na barra superior, você vê ali na barra da esquerda, superior, tu tem a energia que você gasta, 30. O central ali são as moedas, e no canto direito são os cristais ou gemas. Você gasta 2 pontos de energia, ou 2 pontos de combustível. Pra poder estar jogando cada fase. É claro que com o decorrer do tempo você vai aumentando. Como todo jogo, né? Aqui o próprio jogo me dá uma missão pra cada fase. Essa aqui, por exemplo, eu tenho que destruir 50% dos inimigos. Pra que eu venha, pra que eu venha completar o objetivo da fase, e, consequentemente, está passando de fase também. Você pode ver que eu peguei ali, um item de força que acabou deixando o meu tiro mais forte. E habilitou dois panhões adicionais ali, ó. Um de cada lado. Esse item aqui é pra restaurar sua energia. Ou saúde, né? Gostei muito da trilha sonora. A música é muito boa. Achei muito legal, cara. Acabei de pegar um escudo ali, ó. Um outro ponto negativo que eu achei, é que quando você é atingido por um projétil, É um tiro, ó. Você quase que não tem um efeito especial. Tem horas que você é atingido e você nem percebe, ó. Viu aí? Você é atingido de novo aqui pra vocês verem. Nem todos os projétil, ele mostra que você foi atingido. Aqui tá mostrando, ó. Tá no tutorial aqui ainda. Aí tá o seu avião. Avião principal do jogo. Mostrando que você pode subir. Esse aqui é o Blazer. Primeiro avião do jogo. Aqui tá mostrando que eu posso atualizar sobre o nível do avião. O nível 4 agora. Vamos lá em equipamento. Tá mostrando que eu posso equipar esse item. Ele vai me dar um poder chamado ataque solar. Que dispara uma série de mísseis de assalto a cada 70 segundos. A gente vai equipar ele. Vamos pro jogo de novo. Aqui você tem o seu mapa, tá? A missão continua a mesma. 50% de eliminação dos inimigos. Bom. Great. Vou soltar aqui a habilidade do dispositivo que eu equipei. Wonderful. Tá aí, ó. I'm left. ... I'm left. ... ... ... Algumas coisas aqui você consegue destruir com facilidade e outras não. Conforme você for progredindo no jogo, é obrigatório que você tem que subir o nível do seu avião, o nível dos seus equipamentos e já dando um spoiler aqui, você tem duas subnaves ou dois drones de combate que podem ser equipados um de cada lado e vão estar auxiliando e aumentando o poder de fogo da nave que também precisam ser evoluídos. Soltei a habilidade para finalizar, aqui ele diz que a cada partida você ganha, você recebe um emblema. Acabei de ganhar um robot ou um drone, prefiro chamar de drone porque é algo universal, que é um avião auxiliar, um avião de combate. No canto direito superior aqui vem uma estrelinha, que são as suas insígnias que você ganha e ela que determina sua patente. Também tem que ser, está no nível 1, 1 barra 20 quer dizer que vai ter o nível 20 e está na classe C, então você pode estar subindo isso aí também. Vamos seguir o tutorial aqui, já está avisando que há uma nova, como vocês podem ver tem um símbolo de exclamação ali, daqui a pouco a gente vai entrar para ver se habilitou mais alguma coisa. Diferente de outros jogos, você equipar uma subnave ou um drone, não te dá um poder adicional, como um especial e tal, assim como é em outros jogos. Mas ele tem, ele fica equipado ali eu te auxiliando no ataque. E o poder mesmo em si, você pode estar disparando, vem dos equipamentos. Normalmente você tem ali o overdrive do avião e o poder especial do seu drone auxiliar. Nesse caso aqui é diferente. Esse avião tem uma característica muito interessante. que é a capacidade de, se você morrer em combate, você volta a vida, se eu não me engano é com 35% de like. Eu vou morrer aqui para vocês verem. Pronto, isso aí foi o módulo de reparo do avião. Não sei se ele voltou com 25%, acho que 25%. Aqui agora a assistente diz que é possível você estar combinando equipamentos para subir o nível dele. Foi para o equipamento duas estrelas agora. Aqui são as recompensas diárias. Cada vez que você, cada dia que você loga no jogo, você tem acesso a recompensas diárias por login. Aqui são missões diárias. Concluindo todas essas aqui, você pega esses 40 cristais. Aqui, como nós podemos ver, é um merchandising. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. E tem algumas coisas que são grátis. Aqui, por exemplo, você pode estar abrindo esse baú maior aqui, assistindo essas propagandas. A cada três propagandas aqui, no caso, esse baú para ser aberto, você tem que assistir três propagandas que equivalem a três estrelas. Eu não vou estar fazendo aqui para a gente não perder tempo. Mas isso aqui é acumulativo, tá? Você vai abrindo, ganha recompensa, abre o baú maior e vai ganhando recompensas adicionais. Aqui, no lado esquerdo, você tem New Pilot. Aqui é para a galera que está começando aí, um pacote R$ 9,99. Ganhei essas recompensas. Isso aqui não é um pacote premium, não, tá? VIP. É só um pacote de iniciante, não confundam. Aqui Sky Premium. Aqui sim. Aqui o pacote R$ 7 dias R$ 9,99, tá? R$ 30 dias R$ 39,99 e R$ 90 dias R$ 99,99. E aqui está escrito ali no canto esquerdo ADS, com o símbolo de proibido ali, né? Quer dizer que sem propagandas. Comprou o pacote, as propagandas elas simplesmente desaparecem. Aqui é uma roda da fortuna. Você tem, você pode estar gerando ela com cristais ou com a propaganda. Não vou abrir também para a gente não estragar nosso vídeo. Aqui tem uma setinha verde em cima do drone e do avião. Quer dizer que você só consegue subir o nível, atualizar aqui, ó. Vou colocar o drone no nível 10. Vou botar no fundo. Beleza. É o máximo que você pode ir porque está na classe C. Para você continuar, você tem que ter aqui cartas. Cartas de drone, no caso. Então você está subindo esse carinha aí para o nível B. Para a classe B. Com o avião acontece a mesma coisa, tá? Opa, acabou aqui. Aqui embaixo está aí mostrando que eu tenho 26 barra 60. Para sair da classe C para a classe B. Aqui nós temos os aviões aí, ó. Spark, Inferno, Ícaros. E outras coisas a mais ali embaixo. Vamos ver aqui sobre os aviões. Avião Prime, Spark, Inferno, Ícaros, Mystic. Santaglia. Esse aqui é um avião de evento, tá? Você pode fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste com ele. Você percebe ali que saem... Normalmente o avião de evento, ele tem... Ele tem... Algum poder em específico ou um poder em especial. Aí você pode fazer um teste com ele. Você percebe ali que saem... Alguns flocos de gelo que atingem os inimigos. Como se fosse mísseis teleguiados. Aí você pode estar fazendo um overdrive com cada um aqui. Esse aqui, por exemplo, você pode desbloquear com cartas ou pagar 500 cristais. Esse aqui, 650. Esse aqui, 2500. Esse aqui não pode. Só comprando. 59,99. Esse você desbloqueia. E esse aqui só por evento. Vamos testar esse aqui que é pago. Vamos dar uma olhadinha nele. Ele tem um tiro ali muito forte. Um tiro que persegue também. Um tiro que persegue também. Eu acho que quando ele brilha, ele fica invencível. Você pode se jogar com outros inimigos. Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver. Aqui é uma configuração de aviões. Você pode estar fazendo. Aqui é a classificação dos melhores pilotos do mundo. Vou botar aqui país, Brasil. Esqueci de mostrar os drones para vocês. Aqui também. Pena que não pode testar eles. Esse aqui só por evento que você pode estar decorando. Aqui é um punhal. Esse aqui. A recompensa do emblema. Eu acho que você tem que conseguir. 20 emblemas. Para poder estar desbloqueando ele. Emblemas são as estrelinhas. Que você adquire por cada fase que você joga. Aqui em cima, você tem aqui o seu menu de configurações, você pode estar guardando a sua conta, você pode estar trocando o seu nome aqui, eu tenho um progresso já salvo, eu vou tentar resgatar esse progresso para mostrar para vocês como é que está lá. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se consigo restaurar esse progresso aí, acabei clicando errado ali, deixa eu ver se aqui, eu vou tentar aqui guardar a conta para ver o que vai acontecer, vou botar, é vincular ao Google, quero ver se ele vai identificar que eu tenho uma conta salva lá, deixa eu ver... Conta vinculada, deseja transferir os dados atuais para sua conta ou substituir os dados para uma conta existente? Deseja transferir os dados atuais para sua conta ou substituir? Deixa eu pensar aqui, eu vou substituir, tá aqui ó, andei jogando um pouquinho mais cedo, então eu já tenho aqui o meu avião no nível máximo, classe B nível 60, já tem aqui o BROBIT também, na classe B aí, eu falei BROBIT, mas na verdade é o drone né, na verdade o meu progresso ele tava um pouquinho mais avançado cara, quer dizer que não sincronizou, deixa eu ver aqui... É, não sincronizou tudo... O som aqui parou por algum motivo... Deixa eu tá fechando aqui e abrindo de novo que eu vou mostrar pra vocês... Beleza, deu um problema meio no som ali, mas já voltamos... Infelizmente aqui eu tinha deixado tudo no máximo tá, eu tô vendo aqui que não ficou... Enfim... Beleza, tô verificando aqui... Aqui tem dois modos que foram desbloqueados lá embaixo, chefe de combate e sobrevivência... Vou estar mostrando pra vocês aqui em especial esse sobrevivência... Na verdade ele é baseado em ondas tá... Você tem que sobreviver o máximo de ondas que você puder tá... Aqui eu tenho um item equipado que ele regenera o meu life de tempos em tempos e tem um equipamento que faz isso individualmente... Aqui no canto esquerdo inferior é com essa cruzinha aqui, verde... E logo embaixo é um poder de outro equipamento que solta raios... Lá em cima no canto direito... No canto esquerdo né... Onde tá o life... Tá uma fotinho do Hawker ali porque... Quando eu vinculei a conta ele automaticamente pegou a foto... Do meu perfil... E salvou aqui também... Mostrando pra vocês que... Joguei muito pouco... Algo em torno aí de uma hora e meia, duas horas... E já dá pra perceber nitidamente a diferença... A diferença... No poder do avião ó... No início do jogo ele tinha só a arma principal e... Quando eu subi ele de nível... Foi habilitado ali mais... Dois canhões de cada lado ali... Me dando tiros adicionais na diagonal... Isso aqui na verdade é um modo de desafio cara... Consiste em você sobreviver o máximo de ondas possíveis... Já tô na onda 7... Onda 8 agora... Vou ver até onde eu consigo chegar... T calivar a flexível... T calivar a solo... Ao violin do o meu simbrio... T calivar a socialista que vai ter em houves para a socialização... Great. Vocês viram que no início do evento eu paguei 20 cristais para poder jogar, mas normalmente ali são duas tentativas que eu testei antes e vi o que realmente precisava para estar jogando esse evento, além de força, é claro, para você chegar nas ondas superiores Você tem que ter itens que vão te curando ao decorrer do tempo Você pode ver que meu like está cheio de novo por conta de um equipamento que está equipado, responsável por isso Muito bom 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 Obrigada Obrigada Para os filmícios O que é isso? E aí Great Good Great Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se o jogo me interessou É só procurar na Play Store E vou ver até onde eu consigo chegar Se inscreve no canal Deixe o seu like e ative a notificação Valeu, obrigado Fui